Disfunção erétil e ejaculação precoce, complicado, algo que ao meu ver atinge ou já atingiu grande parcela da masculinidade. Primeiramente peço curtida, comentário para ajudar aqui o engajamento do canal do Vicky e também motivar a sempre estar buscando conhecimento, sempre estar buscando informação, conteúdo que venha a acrescentar na vida de vocês, estar motivado a buscar sempre conteúdo de qualidade e trazer a todos vocês. Amigos, deixo aqui na descrição o Instagram e o Telegram, é importante a participação de vocês lá, sigam lá para conteúdos também muito bons. Deixo aqui na descrição meu WhatsApp de mentoria, mentoria é importantíssimo para melhorar a qualidade de vida de vocês e evitar, fazer com que vocês evitem errar por longos anos, sendo que o mentor talvez já tenha passado por aquilo que lhe é difícil, lhe é dificultado, lhe é um problema hoje. Chame lá para quem tiver interesse em saber preço, marca dia, horário e tema. É sabido que a masturbação e a pornografia são grandes demônios na vida dos homens, isso ninguém tem dúvida. E de vários males que essas práticas refletem na vida do homem, duas coisas são muito complicadas e ao meu ver mexem exatamente com o ego do homem, com a vergonha do homem, com a honra do homem, principalmente a autoestima sexual do homem. Quando nós consumimos pornografia, quando nós nos masturbamos, nós geramos talvez de forma inconsciente, não sei se é inconsciente, mas me parece ser inconsciente ou alojado no subconsciente, alguns gatilhos, algumas sinapses mentais em que geram padrões no nosso organismo, nas nossas respostas ao friçom sexual. E um desses gatilhos, uma dessas sinapses que é desenvolvida pela pornografia e masturbação, geram a ejaculação precoce, que é a questão de nós estarmos tão focados na atividade sexual, um foco extremamente perturbador e anatural, artificial, em que nós antecipamos a ejaculação. ejaculamos em tempo recorde, ejaculamos num tempo que não deveria ocorrer tão rápido, vamos colocar assim. Não quero dizer que a relação sexual da forma normal, da forma natural, ela dure horas, mas também não é, não está correto, não é saudável um homem ejacular em 30 segundos, em um minuto. Fruto, perversão pornográfica e de um constante estímulo masturbatório. Isso faz com que o homem ejacule rapidamente. Também, já deixo aqui na descrição, para todos aqueles que querem se libertar desse mal, e não é difícil se libertar, não é difícil se libertar, tendo o entendimento profundo da disciplina com a obra O Poder da Autodisciplina, do meu amigo monge moderno. Dentro dessa obra você terá a mentalidade, o entendimento e como principalmente você deve enxergar a pornografia e a masturbação. Você deve enxergar essas coisas como demônios, como monstros destrutivos que vão acabar com a tua vida e principalmente com a qualidade do teu sexo. Nesta obra ele esmiuçou muito bem cada ponto que deve ser usado para a vitória sobre a masturbação e a pornografia com a aplicação da disciplina. A disciplina é o carro-chefe, é a mãe do êxito para nós abandonarmos a masturbação e a pornografia. Porque a disciplina, ela cria os mecanismos para que nós entendemos profundamente e aplicarmos tais ferramentas que irão aniquilar essas práticas malditas da nossa vida. E a outra questão é a disfunção erétil. Isso é duro. Na atividade sexual, você ali com a sua parceira, você ali com a pessoa que você gosta, querendo dar prazer e receber prazer, mas o seu órgão, a sua genitália, o seu genital não se mantém ereto. Não sustenta a ereção. Eu não sei, eu nunca tive ejaculação precoce. Eu particularmente vi que nunca tive ejaculação precoce. Mas já tive por longas datas disfunção erétil. Por causa de pornografia e masturbação. Eu não sei. Talvez vocês aqui, meus amigos, tenham tido os dois. Mas a disfunção erétil é algo que destrói a autoestima sexual de um homem. O homem, ele já entra no sexo, ele já entra na atividade sexual perdendo. Porque ele já entra ansioso pensando se o seu órgão, a sua genitália, irá funcionar. Irá manter a ereção. E não irá ficar meia bomba. Enfrentei isso por um tempo. E... Muito ruim. Muito ruim. Apenas com o ato de abandonar a pornografia, cortar esse mal pela raiz e reduzir drasticamente a masturbação. Esse problema, ele se esvaiu da minha vida. Sexualmente falando, hoje já há um bom tempo consigo manter belas ereções. Sem preocupação, sem ficar nessa ansiedade pré-sexual de que essa ereção será mantida. Porque vai. Porque vai. Como eu disse no início deste vídeo, pornografia e a masturbação geram sinapses, geram alguns mecanismos, alguns gatilhos que são acionados na atividade sexual, acionados de maneira ruim, de maneira negativa, fazendo com que essas patologias venham a ocorrer logo na atividade sexual, no momento em que você quer dar prazer para a sua parceira e receber prazer da mesma. E é algo muito triste. Muito triste. Resumindo a ópera, ambas, disfunção erétil e ejaculação precoce, você combate. Eliminando, por pornografia totalmente da sua vida, totalmente, esse câncer, essa maldição e reduzindo drasticamente a masturbação. Importante, quem for muito viciado, buscar realizar o reboot de 90 dias para que esse vício seja esvaziado da sua corrente sanguínea, do teu organismo, né? Para que você se torne, se sagre vencedor sobre esse mal e venha a ter um desempenho, uma vida sexual mais saudável e natural. Deixo aqui na descrição também a minha obra, Liberte-se, o poder. Liberte-se. Aforismos para uma vida épica. São sem pensamentos atemporais de como você se autoconhecer. Conhecer a si próprio e conhecer o mundo em que vive profundamente. Extremamente libertadora esta obra. Vai trazer várias red pills. Vários conhecimentos que você sequer imaginava anteriormente. É isso meus amigos, assunto delicado, pensem com carinho, disciplina na cabeça e autoconhecimento para vencer essas mazelas. Stay hard!